Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As contas externas do Brasil em março tiveram o melhor resultado desde 2005. O saldo em transações correntes ficou em 1 bilhão e 400 milhões de dólares no mês. As transações correntes representam as operações do país com o exterior e o resultado de março foi influenciado pelo bom desempenho da balança comercial. Os números foram divulgados pelo Banco Central. E os dados mostram também que gastos de brasileiros no exterior chegaram a 1 bilhão e meio de dólares em março. O resultado é 18,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Só no primeiro trimestre foram quase 4 bilhões e meio de dólares, 50,4% acima dos gastos registrados de janeiro a março de 2016. Cerca de 13 bilhões de reais vão ser investidos em linhas de transmissão pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Com os novos sistemas, o governo estima a geração de quase 30 mil empregos diretos. Mais energia elétrica para atender o consumo dos brasileiros. O leilão, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, vai permitir a construção de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão. 31 dos 35 lotes foram arrematados, com investimentos de quase 13 bilhões de reais. As novas concessões vão aumentar o fornecimento de energia e reduzir o preço para a população. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, na região Nordeste, Rondônia e Pará, no Norte, Goiás e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste, e Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região Sul. As linhas de transmissão devem estar prontas em um prazo de até 60 meses depois da assinatura dos contratos. Leva à concessão a empresa que aceitar receber a menor receita anual permitida pela linha em contratos de concessão que duram por 30 anos. O leilão gerou economia e quem ganha é a população. Diante do deságio médio, nós estamos tendo uma economia para o consumidor de energia elétrica ao longo de 30 anos de 24 bilhões de reais, que é um número muito significativo. Os empreendimentos devem gerar mais de 28 mil vagas de emprego. O governo tem se empenhado para que os leilões se tornem mais atrativos para os investidores. O desafio é esse, é a cada leilão fazer as leituras corretas, atualizar o modelo do leilão. Esse mês nós tivemos alguns aperfeiçoamentos em relação ao que nós realizamos em outubro do ano passado e acho que o resultado de hoje comprova que estamos no caminho correto. Nós estamos falando de investimentos de 30 anos, pessoas que de fato apostam no futuro do Brasil, que acreditam que o Brasil já começa a se recuperar, como nós estamos vendo, pela queda dos juros, pela queda da inflação, pela volta dos empregos. E eu tenho dito de que a economia vai se recuperar mais fortemente, primeiramente pelo setor de minas e energia, mineração, óleo, gás e eletricidade. Municípios de todo o país vão receber mais recursos para ações de saúde nas instituições de ensino. A nova etapa do programa Saúde na Escola, anunciada hoje pelo governo, tem, entre as metas, atualizar a caderneta de vacinação e reduzir os índices de obesidade infantil. A expectativa é chegar a 144 mil escolas. Pela portaria assinada nesta terça-feira, o Ministério da Saúde vai destinar 89 milhões de reais para os municípios que aderirem ao novo programa Saúde na Escola. A verba será empregada em ações de prevenção e promoção à saúde de crianças e adolescentes da rede pública de ensino. E a novidade é que o dinheiro será liberado em parcela única. Dentro do programa, as escolas deverão desenvolver 12 ações. Entre elas, a atualização da caderneta de vacinação dos alunos, a prevenção à obesidade e cuidados com a saúde bucal, auditiva e ocular. As metas são estabelecidas na adesão. Cada escola faz a sua adesão e nós esperamos que as metas sejam cumpridas. Portanto, eu faço aqui um apelo aos prefeitos, aos governadores, aos diretoras de escolas, professores que façam adesão ao programa para que nós possamos ter o máximo de integração entre saúde e educação em benefício de todas as crianças brasileiras. O prazo de adesão para os municípios vai ser de 2 de maio até 14 de junho. A ideia é que cada criança passe por uma avaliação para saber quais as limitações clínicas e também como está o potencial do desenvolvimento intelectual. A expectativa de alcance é de 144 mil escolas. Você pode trabalhar a importância do direito à vacinação que vai atender milhões de alunos, tanto, na verdade, de alunos e de professores. Só em professores serão mais de 2 milhões e 300 mil vacinas que começam agora no início do mês, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. E as vacinas, todas as outras, as demais, a gente está falando de mais de 12 milhões de aplicações que podem ser atendidas em parceria com a escola e com a saúde. As escolas serão monitoradas em relação ao cumprimento das metas e os municípios só vão receber novos recursos no ano que vem se alcançarem os objetivos definidos. É fundamental que haja sempre uma ação articulada entre ministérios que atuam na área social, como, por exemplo, saúde e educação. Faz nenhum sentido que a gente tenha, por exemplo, jovens que necessitam de ter acesso à vacinação e que o acesso à vacinação muitas vezes se verifica de forma distante da realidade do dia a dia das escolas do Brasil. O presidente Michel Temer se reuniu nesta tarde com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, no Palácio do Planalto. Nós vamos, então, falar com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre esse encontro. Olá, Ney, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Olha, Roberto, logo após essa reunião, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, Antônio Megali, concedeu uma entrevista aos jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Antônio Megali expressou ao presidente Michel Temer apoio às reformas que estão tramitando no Congresso Nacional, como a da Previdência e a Trabalhista. Na reunião que contou com a participação dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, o presidente da Anfávia apresentou um estudo feito pelo setor sobre a perspectiva da indústria automobilística até 2030. Entre as propostas estão as melhorias na eficiência energética, tecnológica e harmonização com a legislação de outros países para facilitar a exportação de veículos. Segundo o presidente Dan Fávia, a confiança na economia está voltando e o setor deve voltar a crescer nos próximos anos. Megali ressaltou ainda que a indústria automobilística não está buscando nenhum tipo de contrapartida do governo, como incentivos fiscais, por exemplo, mas sim reorganizar o setor com a participação do governo. Eu volto com você, Roberto. Obrigado, Ney, pelas informações. Repórter Ney Pereira falando ao vivo do Palácio do Planalto. Quase 19 milhões de declarações de imposto de renda foram entregues até às 17 horas de hoje. A Receita Federal espera que mais de 28 milhões de declarações sejam entregues até a próxima sexta-feira, dia 28 de abril. Os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos a pagamento de multa. Os valores podem chegar a 20% do imposto devido. Mais informações você encontra no site da Receita. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho